Com o João Fabio Russo, novamente fazendo um vídeo aqui do nosso retorno na BR319 Mostrando as condições da estrada, da rodovia Fizemos aquele primeiro vídeo na vinda, né? Um trecho de ida Agora nós estamos fazendo uma volta, dirigindo para Manaus Agora é por volta de 11 horas da manhã, dia 7 de setembro, feriado nacional Até mesmo emblemático para falar aqui um pouco dessa rodovia, né? A hora que a gente fala aqui da nossa data de independência, data do nosso país Interessante a gente falar um pouco também da BR319 e mostrar a realidade Estamos agora passando aqui por mais uma ponte São diversas pontes de madeira como essa É difícil até de contar Eu calculo que seja entre 30 e 40 pontes nesses 700 quilômetros Nesse trecho, a gente está a cerca de 280 quilômetros de Manaus Para chegar em Manaus O percurso total entre o Maitá e Manaus são 700 quilômetros A gente vê aqui um resto ainda de pavimentação original da rodovia Quando ela foi pavimentada nos anos 70 Em outros momentos a gente passa por trechos até com o asfaltamento, a pavimentação original Em boas condições, são como se fossem placas, né? Vamos chamar assim, ou trechos de 500 metros, 100 metros Com o asfalto praticamente muito bem conservado E outros trechos totalmente detonado Atualmente, de maneira geral, nesses 700 quilômetros que a gente viu, que a gente viu na rodovia É a rodovia passando por um processo de conservação Então, muitos trechos compactados Com uma certa recuperação e preparo Já aguardando o período chuvoso Aqueles famosos atoleiros Com uma camada de brita, de pedra E uma compactação também da base em alguns trechos Mas nesses 700 quilômetros de maneira muito disforme A gente não consegue pegar grandes trechos com boas condições Seja de compactação, seja de trabalho de reforço de base Agora aqui mais um trecho de asfalto ainda Asfalto ainda original E agora aqui também chegando na balsa do Igapó Azul, que é a única balsa que tem nesses 700 quilômetros O único trecho que a gente não tem ponte E tem a balsa A gente vê também umas condições muito precárias Da travessia Desse curso d'água Outro grande problema aqui na rodovia Falei disso também no meu outro vídeo É a poeira, vocês estão vendo Quando a gente cruza com outro veículo Principalmente quando são carretas B-trens, caminhões E ônibus Veículos de porte maior Levanta muita poeira Prejudicando a visibilidade Momentos de ultrapassagem também são complicados Porque a gente não tem Tem pouca visibilidade Pouca visibilidade De quem vem do sentido contrário Então basicamente é isso Aqui novamente Falando aqui Mostrando a realidade da BR319 Lógico que essa poeira Dessa época do ano É muito em função do período de seca A poeira que levanta aqui na estrada Buraco A gente vê muito Buracos ocasionados por desnível Por falta de nivelamento De compactação A gente não vê aqueles buracos clássicos Tipo cratera Tipo panela De buracos de pavimentação asfáltica É muito por problemas de desnível Isso prejudica a gente desenvolver Uma velocidade maior A partir de 80 km por hora Fica difícil Prever Esses desníveis maiores E o impacto O chacoalhar no carro É muito crítico Principalmente para quem está no banco de trás O cinto de segurança tem que ser usado Com todos os passageiros Porque nesses desníveis Nesses momentos de De Chacoalhada A pessoa realmente Ela bate com a cabeça no teto do carro Ela realmente Ela Ela é Projetada mesmo A partir de 80 km por hora Agora por exemplo Nós estamos a 70 km por hora E a gente já tem uma Olha mais um buraco Caímos num buracão Não tinha nem percebido É assim mesmo Caiu um trecho de asfalto Também aqui Revestimento ainda De 1900 Da década de 70 Essa rodovia Ela entrou em operação Ela foi inaugurada Uma rodovia que liga Duas capitais Importantes do Brasil Que é Manaus e Porto Velho É uma rodovia que Que interliga O Amazonas O estado do Amazonas Ao restante do país Então essa que é É a Importância estratégica Da BR-319 Ela não tem um movimento Um fluxo de veículos Tão grande assim Quanto em outras rodovias do país BR-101 lá Na própria rodovia Presidente Dutra Rio São Paulo Nesbitercú Raposo Tavadi E as diversas rodovias Do sul e sudeste Que justifica Às vezes até mesmo Uma concessão De exploração Da iniciativa privada Mas essa é uma rodovia Que apesar do movimento Do fluxo Não ser tão grande assim Ela tem importância estratégica Ela escoa a produção Aqui da região do sul do Amazonas Ela interliga O Amazonas A Rondônia A Porto Velho Ela chega até Manaus Melhorando o acesso Diminuindo o tempo De transporte Do frete Escoando a produção Da zona franca de Manaus Do polo industrial Sem ficar refém Sem ficar 100% dependente Das balsas Do Rio Madeira Ou do transporte aéreo Que é muito caro Então Essa rodovia Com o modal rodoviário De transporte A população Do sul do Amazonas Consegue Acessar Os municípios De Humaitá Porto Velho Lábria Manicoré De maneira Mais rápida Menos sofrida Menos perigosa Através de linhas De ônibus Que realmente Fazem o transporte De passageiros De qualidade A gente está sofrendo Aqui na picape Nesses 700 quilômetros Eu imagino Como deve sofrer O cidadão O passageiro Falando na questão Do transporte De passageiros A importância Estratégica A importância Social Para a população Aqui do sul do Amazonas Interligando Manaus E Porto Velho Então a gente vai ficando Por aqui Fazendo esse trabalho Sentindo Verificando Inloco Aqui a necessidade Um buraco A realidade Do cidadão Amazonense Que depende Da rodovia BR319 Então Fiquem com Deus Um abraço Até a próxima Valeu pessoal Tchau